Preste atenção, esse é o Kiko DJ, o bruxo da ideia de dançar Lele, leleleá, parra parra papá, esse rap é um alerta que veio pra te avisar Tindo, leleleá, parra parra papá, esse rap está dizendo que o mundo tem que mudar Vou falar de um problema que a balé é danadão, mas o rap é um alerta que mostra a solução A solução pra essa lead, enxergar que é real, se tocar que o que falta é uma lavagem cerebral Uma lavagem na galera e na mente do sistema, porque muitos não entendem que burrito é um problema Mas a juventude dança, porque o baile é maneiro, porque fica parado se o problema é passageiro Lele, leleleá, parra parra papá, esse rap é um alerta que veio pra te avisar Tindo, leleleá, parra parra papá, esse rap está dizendo que o mundo tem que mudar Meu rap é embalado porque fala a verdade, melodia, paz, amor, justi e liberdade Nunca vi nessa nação a solução para o menor, muita gente tenta tudo, mas não muda pra melhor Nunca vi uma favela ser destaque com pintura, porque o Brasil artista acha que lá não tem cultura E o futuro do país está nas praças da cidade, disputando com destino o espaço de liberdade Lele, leleleá, parra parra papá, esse rap é um alerta que veio pra te avisar Tindo, leleleá, parra parra papá, esse rap está dizendo que o mundo tem que mudar E o povo pede clemência, paz e liberdade, na batida esse rap mensageiro da verdade Essa luz que me ilumina e me faz um elixir, esse foi o meu conselho que não vou mais repetir Mandamos essa mensagem com muito prazer, é o rap e o juvinho abalando pode crer Vem o rap falar pesado, eu também falo azim, então vem zoar com a gente e cantar também azim Lele, leleleá, parra parra papá, esse rap é um alerta que veio pra te avisar Tindo, leleleá, parra parra papá, esse rap está dizendo que o mundo tem que mudar Meu rap é embalado porque fala a verdade, melodia faz vermos do cheiro de liberdade Nunca vi nessa nação a solução para o menor, muita gente tenta tudo mas não muda pra melhor Nunca vi uma favela ser destaque em pintura, porque o Brasil artista acha que lá não tem cultura Vem o futuro do país, está nas praças da cidade, disputando com destino um fato de liberdade Lele, leleleá, parra parra papá, esse rap é um alerta que veio pra te avisar Tindo, leleleá, parra parra papá, esse rap está dizendo que o mundo tem que mudar Lele, leleleá, parra parra papá, esse rap é um alerta que veio pra te avisar Tindo, leleleá, parra parra papá, esse rap está dizendo que o mundo tem que mudar